E aí galera, eu sou o Pedro do Fídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing desse cubo aqui, o cubo Sudoku Então hoje eu vou abrir e mostrar pra vocês esse cubo aqui, o cubo Sudoku Pra quem não conhece, esse Fellow Cube aqui é a marca do Renan Serp Ele tem uma marca de cubos e ele faz alguns cubos personalizados E um deles é esse aqui, o cubo de Sudoku Pra quem estiver se perguntando, eu não comprei esse cubo aqui, eu ganhei de uma amiga minha E uma coisa muito legal é que ele foi comprado em uma loja física mesmo, então não foi comprado na internet É um dos poucos cubos que vende em lojas físicas mesmo, porque a maioria dos cubos só tem pra comprar na internet Ou em lojas que são de cubo mágico mesmo, que são bem difíceis de achar Então é muito legal que esse cubo tenha em lojas físicas Mas então vamos parar de enrolação e abrir esse cubo aqui A caixa dele é bem legal, bem diferente Mas é bem difícil também de abrir O jeito que eu achei mais fácil de abrir é abrir aqui por trás Tirar esses ganchinhos aqui Assim Tirar do outro lado também E beleza E agora vamos tirar ele daqui Bom, então aqui tá o cubo E diferente do que muita gente pode estar pensando, esse cubo aqui, ele tem um giro muito bom Tô falando isso porque eu já testei esse cubo, já montei ele uma vez Porque sabe como é que é, né? É difícil de conseguir segurar E eu já investi no cubo, já testei ele, já resolvi uma vez E coloquei na caixa de novo pra fazer o unboxing Bom, ele tem um giro muito bom Nem se compara aos cubos mais caros, como os Guns Só que pra um cubo de desenho, ele é um cubo incrivelmente bom Porque os outros cubos que eu tenho são cubos de 99 E eles são muito ruins Então é legal que tenha um cubo assim, de desenho, que seja bom Pra quem não conhece, o Sudoku é um jogo que você tem que deixar cada quadrado Com números sem repetir E também eles não podem repetir nas linhas Aqui no caso, como é um cubo, não dá pra fazer isso Então o objetivo é só deixar assim nos lados Com todos os números em pé E também sem repetir os números em nenhuma face Então nenhuma face pode ter dois números iguais E uma coisa que ajuda bastante pra resolver ele É que ele tem uma textura de madeira Então pra você saber se tá certo É só você olhar essa textura aqui E ver se tá tudo certinho, batendo Se tá tudo encaixado E como é que é pra resolver ele? Olha, pra resolver é muito complicado Quando você mistura, você fica sem saber por onde começar Sem saber o que fazer O jeito que eu consegui pensar pra resolver ele Foi decorar a posição dos centros Pra qual lado que eles ficam virados E assim fica mais fácil de resolver É claro que assim continua bem difícil Eu demorei mais ou menos umas 3 horas pra conseguir montar É claro que eu montei a primeira vez Então das próximas vezes já vai cair bastante esse tempo Mas é muito difícil mesmo E demora bastante Mas então vamos misturar ele Pra vocês verem como é que fica ele misturado E no próximo vídeo eu vou resolver esse cubo Tentar fazer o mais rápido possível E usar esse embaralhamento aqui mesmo Então eu vou embaralhar E vou deixar do jeito que tá aqui Pra resolver no próximo vídeo E também comentem aqui Se vocês querem que eu faça um tutorial desse cubo aqui Ensinando a resolver, né? Porque as vezes você tem esse cubo aí E não tá conseguindo resolver Então avise aqui nos comentários Que quem sabe eu faça um tutorial desse cubo aqui Então pronto, misturei ele aqui E agora eu vou falar uma coisa muito importante também Que as vezes as pessoas ficam perguntando Se é legal ter um cubo desse Se vale a pena comprar E assim, sendo bem sincero Depende Se você já tem uma coleçãozinha Até que razoável Uns 15 cubos Eu acho que é um cubo bem legal pra você comprar Porque é muito divertido de montar Demora bastante É difícil Mas é bem divertido E é bem bonito também É um cubo bem legal de mostrar pras pessoas Que as pessoas ficam sem entender nada Mas assim, é bem divertido Agora se você tem poucos cubos E viu ele pra comprar Eu acho que não é uma escolha tão boa Porque pelo preço dele Você pode comprar outros cubos Pra expandir a sua coleção Que sejam cubos oficiais WCA Cubos que vão ser mais úteis Porque esse aqui não é um cubo pra você fazer rápido Esse aqui é um cubo pra você se divertir um pouco Pra passar o tempo Pra fazer coleção Enfim Mas se você tem bastante cubo Como eu Eu acho que vale muito a pena sim Comprar esse cubo Porque é muito legal Porque ele é muito divertido É bem bonito E também é bem legal de você ter na coleção Então eu espero vocês Sexta-feira que vem Pra ver eu resolvendo esse cubo aqui Então até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho